É impressionante o descolamento dos setores da esquerda brasileira com a realidade. Agora, a grande preocupação é a tal da linguagem neutra. Eu sou presidente da Comissão de Educação, nós temos 40% de crianças analfabetas. Com isso, a esquerda não se preocupa. Ah, não, banheiro trans. 50% da população não tem saneamento básico, não tem nem o banheiro, quanto menos o trans, né? E ainda assim, isso se torna o foco do debate público. O foco do debate público é uma discussão absolutamente imbecil, mesmo porque linguagem neutra já existe. Quando eu digo bom dia a todos, eu estou me referindo a todes. Todos mesmo, os homens, as mulheres, os trans, os não binários, todo mundo. A linguagem neutra já existe e já é aplicada. E mais do que isso, né? Colocar todes, elo, delo, seria um retrocesso imenso primeiro, porque a gente sequer tem criança alfabetizada na norma culta hoje. Segundo, prejudica cegos, porque isso é uma dificuldade pra mudar em braile. Prejudica quem precisa fazer a leitura labial, os surdos. Prejudica quem tem dislexia. Mais de 20 milhões de brasileiros têm dislexia. É uma preocupação inútil, fútil, que não inclui ninguém, que não ajuda ninguém, que só desagrega, que é uma forçação de barra. A maior parte da população brasileira aceita e respeita trans, não binários. Agora, não respeita e não aceita essa forçação de barra. Jogar a goela abaixo da população. E veja só o que diz a decana, uma professora de português que dá aula há 70 anos. Há 70 anos. E ela é uma pessoa com tendências à esquerda e que simpatiza com a ideia de uma linguagem inclusiva. Mas nós vamos falar sobre a afirmação dela logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações. Logo depois, claro, também que você entrar no nosso Catagames, no nosso novo canal de games. Vamos ter cortes divertidos lá, rodando. É só você clicar aí no link que você vai poder se inscrever, clicar no sininho. Também na nossa Twitch. Temos feito algumas lives. Eu tô até pensando, né? Vocês estão me impressionando tanto que eu tô pensando em jogar o jogo lá de Hogwarts. Inclusive porque tá tendo um cancelamento. Envolveram questão política. Meu Deus do céu. Eu estou vivendo numa época... Gente, eu era criança, assisti Harry Potter. Eu li Harry Potter. Ele não usa pronome dentro. E eu tô vivendo numa época em que um jogo de Harry Potter é cancelado. Em que um sujeito que faz uma transmissão, um streaming de jogo de Harry Potter é cancelado porque não gosta de trans. Meu Deus do céu, o que que é isso? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? E claro, não vou me esquecer. Clube MBL quer fazer parte do projeto de transformação do país porque eu tô aqui por causa disso, tá? Eu tenho tempo limitado na vida pública. Eu não tenho o tesão que a Irundina tem de ficar com 80 anos de idade no plenário da Câmara dos Deputados sem ter mais projeto pra apresentar, sem ter mais sequer a capacidade de saúde de participar das discussões ou mesmo de conseguir me aprofundar em todas as matérias, de não ter mais pra onde ir, de já ter ocupado dentro da Câmara praticamente todas as posições que elas poderiam ocupar. Eu não tenho esse tesão, tá? E eu não quero isso pra minha vida, né? Eu tenho um plano muito sólido e eu sou muito transparente pra vocês da minha vida pessoal. Não sei quando... Ah, pouquinho, quando você vai acabar sua carreira pública? Não sei. Não vai ser pro resto da minha vida. Quero... Esse ano eu termino a faculdade, tiro o OAB, quero abrir escritório, quero aprender a falar japonês. Depois de aprender a falar japonês, fazer mestrado, fazer doutorado, dar aula, me tornar professor, porque ensinar é uma coisa que eu gosto de fazer e é uma coisa que eu tento fazer também aqui no meu canal, não sei se bem sucedido ou não, mas pelo menos eu tento fazer aqui. Muito bem, vamos falar, né, falando sobre educação e sobre aulas, o que que esta professora diz. É a professora Maria Helena de Moura Neves. Agora, olha o que ela diz. Entretanto, não se pode supor que em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua ou algum contingente de falantes impelido pela motivação de uma conduta desejável terá sucesso propondo uma alteração do sistema da língua. Ou seja, é uma irracionalidade achar que uma pessoa ou que um grupo de pessoas, porque decidiu de uma hora pra outra, vai mudar a língua, porque não é assim que a língua funciona. E ela explica, se recuperarmos historicamente as alterações de sistemas linguísticos, até com a extinção de línguas e com a criação de novas línguas, veremos que as mudanças em cada sistema fizeram-se a partir do uso natural de uma língua por uma comunidade. Ou seja, é verdade, um argumento que quem defende, o Todes, utiliza, e que é um argumento válido e verdadeiro, é que a língua, ela se transforma. A gente não fala mais vós-me-ser, né, vossa-mercê, né, nós mudamos... De fato, a língua se transforma, mas ela se transforma naturalmente, né. Aliás, essa é uma das defesas do liberalismo. A linguagem é uma prova do bom funcionamento da ordem espontânea. A língua não é uma coisa que alguém parou, porque qual que é o grande dilema, né, do liberalismo? E claro, que as discussões avançam, e nós temos coisas mais avançadas, que inclusive eu tenho lido sobre isso mais recentemente, né. É o planejamento contra a ordem espontânea. É o planejamento contra um grupo de pessoas planejar e traçar uma estratégia para a economia especialmente, é o que se fala, em contraposição aos indivíduos tomarem decisões com base nos seus interesses próprios, e com isso obterem melhores resultados do que o planejamento. Hoje a discussão liberal avançou a ponto de você ter certa mescla de visões. Não, tem uma atuação de mercado, mas há também falhas de mercado em que o planejamento pode contribuir. Da mesma maneira como há falhas de planejamento e falhas de regulação que o mercado está aí para corrigir. Muito bem. Ordem espontânea. Ninguém planejou a língua. A língua não foi uma coisa que chegou um cara, falou, estava todo mundo lá, ruga-buga. E aí, de repente, o cara chegou e falou, vamos sistematizar o ruga-buga aqui e vamos começar a falar uma língua. Não, foi uma coisa que surgiu naturalmente. As pessoas foram ligando um som a um animal, um som a um símbolo, a significar uma árvore. E isso foi se desenvolvendo naturalmente, uma ordem espontânea. Não teve um planejamento central e foi absolutamente bem sucedido. Nós falamos, nós temos uma linguagem, nós nos comunicamos. Agora, entra até agora a mescla que eu estava falando, né? A discussão entre planejamento e ordem. Tem também uma norma culta, que existem pensadores linguistas que têm determinadas regras. Que tem como você falar errado uma língua. Diferente daquela visão de uma esquerda retrógrada, que pensa que, não, toda maneira de se falar é legítima, porque se o sujeito fala errado, não é que ele fala errado, ele fala de uma maneira diferente da norma culta, que é uma norma das elites, burguesas e etc. E que ele tem que ser respeitado da maneira como ele fala. Não, aí não. Aí não é ordem espontânea, aí é varze. Aí é desordem. Não, surgiu a língua espontaneamente, ela se transforma espontaneamente, mas há uma norma culta e há decisões que são tomadas com base na transformação da sociedade, mas também com a experiência e com o estudo acadêmico. Não é forçando a barra que você vai conseguir mudar a linguagem. Vamos supor, vamos supor que, de fato, né? Eu vou dar essa premissa aqui, pra mim é uma premissa falsa, tá? Mas vamos dar essa premissa como verdadeira. Vamos dar um bônus. Tá aqui um ativemento de graça pra vocês. Vamos supor que dizer todes, de fato, inclua mais essas pessoas na sociedade. Incentive mais a tolerância mais na sociedade. Impor o todes, jogar isso do governo federal, goela abaixo até a periferia, gera mais intolerância, gera mais ranço da sociedade contra quem vocês estão buscando incluir, do que inclusão. Porque as pessoas estão se sentindo pressionadas a adotar um comportamento que, pra linguagem do dia a dia delas, é irracional. E isso tá vindo de cima pra baixo. Não é uma discussão que tá acontecendo com a sociedade, não. É um sujeito que tá dizendo que se você não usa essa linguagem, você odeia trans. Você odeia não-binário. Seja lá o que isso seja, que nem eu sei. Mas por mim, cada um... Eu sou um liberal, meu irmão. Cada um faz o que quiser da própria vida, é claro. Tem os limites, tá? Um sujeito não pode se mutilar. Eu não sou libertário. Não acho também que tenha que sumir o Estado e não ter atuação nenhuma, e o mercado vai fazer tudo. Não. Eu sou um liberal. Acho que o Estado tem o seu papel. Acho que a iniciativa tem o seu papel. Acho que no Brasil, o Estado exerce muito mais papéis do que deveria e a iniciativa privada tá sufocada. Mas isso não significa que eu defenda que não tenha Estado, que seja zero regulação, que não tenha fiscalização, que não tenha controle, enfim. Mas o meu ponto é, jogar goela abaixo, enfiar goela abaixo, linguagem neutra, primeiro, não vai funcionar. As pessoas não vão adotar. Segundo, vai falar de linguagem neutra na favela. Desculpa, gente. Vocês não estão frequentando favela. Vocês não estão andando na rua. Me desculpa. Vocês não estão andando na rua. Vocês não, sei lá, no final de semana passado, eu tava no horário de pico na linha vermelha do metrô na Sé. Se eu chego lá e falo linguagem neutra, o cara manda eu me lascar. Então vocês precisam se colar. Vamos lá, petistas, esquerdistas. Vocês não são os representantes do povo? Dos populares? Dos pobres? Pergunte o que pobre acha sobre linguagem neutra. Faz uma pesquisa, assim, ó. Pesquisa pra prefeitura, pra governo do Estado, pra presidência da República. Qual você acha que é o principal problema que deve ser discutido, deve ser debatido e que deve ser resolvido pelo governante? Meu Deus, se aparecer um linguagem neutra, eu dou cambalhota de cueca na mesa da diretora da Câmara dos Deputados. É isso, meus amigos. Com essa cena trágica, que eu me despeço de vocês. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra perder o pai. Tchau, 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 tchau.